VIVA AMAZÔNIA AMAZÔNIA E VOCÊ O ENCONTRO É AQUI VIVA AMAZÔNIA VIVA AMAZÔNIA Obrigado pela audiência Pois é, dando continuidade A semana passada nós comentamos sobre educação aqui no Castanho No Carreiro do Castanho, claro E a convite com nosso querido amigo vereador Oliveira A gente vai participar de uma grande festa da educação Uma grande escola sendo inaugurada Está todo mundo reunido, secretários, vereadores E nosso amigo vereador Oliveira vai ser o repórter daqui pra frente Que vai conversar com as pessoas, com os amigos Vereador Oliveira, convite aceito Festa da educação Estão de parabéns Bom dia, Jaime É mais um dia daqueles que a gente não pode tirar do calendário É a inauguração dessa escola Essa escola aqui no Lago Preto Hoje é uma realidade Que até seis anos atrás ninguém nem imaginava Então, com o trabalho do prefeito Natamacena Com o esforço do vereador Doutor, Doutor Transporte E mais, a equipe da educação A secretária e todos os componentes desse grupo político Estão envolvidos nessa inauguração Que vai ser uma das melhores Tenham certeza que quem vir pra cá Não vai se arrepender de ter uma grande festa Muito obrigado Pois é, vamos lá Então vamos lá Agora o senhor vai conversar com os amigos A gente lá na inauguração A gente vai estar presente Conversando com os comunitários Com as pessoas E claro, o nosso amigo do Viva Amazônia Nos convidado a assistir esse grande programa Viva Amazônia Viva os povos da floresta Vamos conversar Vamos conversar com todas as pessoas As pessoas precisam saber Da realidade do nosso município hoje E é isso que nós vamos fazer Mostrar um pouco de tudo aquilo que foi feito E que vamos continuar fazendo E que possivelmente iremos fazer Dentro dos próximos quatro anos, se Deus quiser Tudo aquilo que faltou Vai ser completado logo em breve Viva, 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 viva Viva Amazônia Amazônia e você O encontro é aqui Amazônia e você Bom amigo, viva Amazônia Diretamente da comunidade do Lago Preto Município do Careiro Claro, a gente é prestigiando Uma grande festa A inauguração da escola Isaías Municipal A escola municipal Professor Isaías Pereira da Oliveira Uma escola realmente Muito bonita Vocês viram aí as imagens aéreas de drone A comunidade aqui realmente é uma coisa fantástica Vereador Oliveira Missão dada, missão cumprida Você sempre presente, atuante Todo mundo aqui, equipe, está de parabéns A missão aqui não é do vereador Oliveira É do Careiro É de todos os careirenses E aqui no Lago Preto Eles têm um representante Que lutou todos os dias Durante esses quase quatro anos Para que essa escola saísse E graças a Deus Com o apoio da prefeitura Com seus secretários Todo mundo se esforçou Para que isso acontecesse E hoje é um dia fantástico Um dia ímpar nessa localidade aqui É uma comunidade pequena Mas de pessoas grandes Tenha certeza que isso aqui Vai continuar E vai continuar em todo o Careiro Nós temos mais seis escolas A ser inauguradas Ainda nesse mandato Do prefeito da Tamacena Essa aqui é a secretária de administração Eu queria que você ouvisse A secretária de administração também Porque ela tem com certeza Algo mais a oferecer a esse município Bom gente, querido Milma Zan Como eu falei Meu querido amigo Vereador Oliveira é o repórter Então ele vai conversar com ela Vai falar realmente O que está sendo feito Porque o Caxias desse homem É milionário Mais do que o Ronaldinho Gaúcho Bom dia secretária Prazer ter a senhora aqui Prazer que a senhora faz parte Desse município Fale um pouco dessa inauguração Desse público Desse povo Desse prefeito incansável E desses secretariados Que são pujantes nos seus trabalhos Bom dia Muito feliz A expectativa foi até melhor Do que nós estávamos esperando Comunidade em peso Pra prestigiar a inauguração Dessa escola tão esperada Vereador Olha, ficamos muito prestigiados Agradecemos mais uma vez Ao prefeito Natan Aos nossos vereadores Que se empenham aqui Diariamente conosco E convidando a população A comunidade Quem ainda não compareceu Já vai iniciar as ações Aqui da inauguração Vem aqui Ainda dá tempo pra chegar Participar, né vereador? É verdade secretária É preciso que as pessoas Se conscientizem De que esse mandato É pra ficar na história E graças a Deus Nós temos equipe Suficiente pra isso Temos você na administração Temos a Mara na educação Temos a Nazaré na saúde Aliás, se for citar Tem que citar todos eles Porque todo mundo trabalha Todo mundo faz o possível E tudo isso Comandado pelo cidadão Chamado Natan Macena Que eu já disse O careiro tem duas etapas de vida Uma antes do Natan Macena E outra depois Da vinda do Natan Macena Em 2017 Alô, público da Band Público do Viva Amazônia Tá? Estamos aqui na comunidade Solimões Turismo Eu hoje aqui Estou representando O comitê político Unido dos povos Do Tarumã E do Tarumã Sul Representando todas As nossas ONGs unidas São mais de 10 comunidades E nessa Páscoa Temos um momento De democracia plena Todas as nossas comunidades Todas as pessoas Que são beneficiadas Pelos nossos serviços sociais Pelas nossas ONGs Podem vir aqui No campo central Da comunidade Solimões Turismo Tá? Fazer aí o seu momento De escolha De quem será O nosso representante político Né? Que é necessário Pra você votar Ser cidadão manauara Que é o âmbito Da nossa atuação E maior de 16 anos E ter um documento oficial Com foto Conto com você Venha pra essa grande Festa da democracia E Feliz Páscoa Bom dia Manaus Bom dia Viva a Amazônia Gente nós estamos passando aqui Desejando a todos A cidade de Manaus Ao Brasil Ao mundo Uma Feliz Páscoa Uma Feliz Páscoa Páscoa é a morte E ressurreição de Cristo É o nosso Salvador Né? E é tudo que nós temos que agradecer O nosso maior presente É Jesus Né? Feliz Páscoa a todos Hoje e sempre Juntos somos mais fortes Viva a Amazônia Amazônia e você O encontro é aqui Bom dia Bom dia Seja bem Tudo bom Dá licença Bom dia Eu nunca tinha sido repórter por um dia Mas eu fiz questão de ser Aqui no Lago Preto Para a inauguração dessa escola Jonas Você que é chefe de gabinete E você que nos ajuda Em todas as secretarias Em todos os lugares Que transitam o município de Careiro Fale um pouco dessa inauguração Fale um pouco do seu trabalho Do trabalho do prefeito da Tamacena Dos secretários Para que a gente possa cada vez mais Enriquecer o nosso município E fazer sempre o dia de amanhã Melhor do que o de hoje Obrigado Oliveira É um prazer muito grande Estar falando com você E todos os teus Correios de jornais Amigos Teus parceiros Aqueles que te admiram Que eu sei que você tem Um Como diz o outro Um network muito grande Nessa parte da política Do Careiro Castanho Mas isso Eu vou falar para vocês Isso aqui é resultado De uma gestão Realmente que tem responsabilidade Com várias áreas Que são importantes do município Dentro de saúde Dentro de assistência social Obras Infraestrutura Nós temos justamente a educação E a educação Você sabe que é justamente O ponto importante Para qualquer município Alcançar o seu grande desenvolvimento Que é a educação Do nosso povo Nosso povo preparado Para um futuro melhor Então por isso que o prefeito Ele faz esse investimento Investimento com recurso próprio Isso aqui é uma escola De recurso próprio Da prefeitura E que graças a Deus Alcançou quase que Um tempo recorde Da sua construção Então hoje É um grande dia Um grande momento Um dia maravilhoso Que Deus está concedendo Para a administração Na Tamacena E hoje nós estamos aqui Com ele Com todos os secretários Todos os nossos amigos Nossos colegas vereadores Vereadores Num momento maravilhoso Onde a comunidade Lago Preto Está sendo presenteada Por uma escola Linda Maravilhosa Preparada E feita com a melhor Qualidade O Careiro agradece Muito a você E a toda a nossa equipe Porque Nunca se teve Uma situação Dessa natureza Uma escola Desse nível Numa comunidade Distante De difícil acesso Geograficamente É complicado Mas se fez Da complicação Uma verdadeira festa Sim Muito obrigado A gente volta Daqui a pouco Com o Viva Amazônia Ok Estamos aqui Hoje Numa inauguração Que é uma história Para o município De Careiro E nós estamos aqui Do nosso lado Com a minha querida Companheira de Câmara A vereadora Neia da Saúde Mas hoje Ela é Neia da Educação Neia Fale um pouco De tudo isso Que está acontecendo Do que nós podemos Continuar fazendo E vamos continuar fazendo Fale da nossa administração Da nossa educação E de todos os feitos Que o prefeito De aprovar tudo aquilo Que for de interesse popular Tudo aquilo Que for bom Para a população Então esta escola São recursos Próprios Da prefeitura Do Careiro Onde tem o aval Do legislativo Dos vereadores De base Que sempre aprovam Aquilo que for melhor Para a população O Lago Preto É uma comunidade Ribeirinha Aqui construir Uma escola De alvenaria Foi um desafio Por conta da enchente E essa escola Foi devidamente Preparada Para suportar Enchente E dar qualidade De educação A população Ribeirinha Desta localidade Muito bem Essa é a vereadora Neia Não admira não Que ela fala assim mesmo Ela fala muito Mas é uma Vereadora atuante Que está aqui No município Para somar Nós não temos Dificuldade De relacionamento Nós vereadores Nem com a gestão Na camacena Nós sempre procuramos Fazer o melhor Em prol do município Neia Daqui a pouco A gente conversa mais Viva Viva Amazônia Bom dia Viva Amazônia Desejar a todos aí Um feliz domingo De Páscoa Vamos pedir mais Do que Vamos Desejar que A Páscoa Seja celebrada Em família Que Deus Cubra-nos Com o seu manto sagrado Livrando de todos os males Nos dando sabedoria Para a gente Possa vencer Esse momento De turbulência Que a vida Nos oferece Estivemos em São Paulo Semana passada Semana que passou Estudando demandas públicas Principalmente A implementação Da linha azul Isso Para que nós Possamos Desafogar Os hospitais Os leitos Dos hospitais públicos Estão lotados De jovens Nós temos que resolver O problema Na construção De uma via azul Onde os motociclistas Eles possam Travegar com segurança Isso reduz A incidência De acidente De trânsito Isso vai Reduzir A pressão Sobre os hospitais Públicos Até porque Se qualquer um De nós Precisarmos De hospital Público De urgência Para que a gente Possa ser atendido Num leito clínico Que são Algo em torno De 5.662 Esses leitos clínicos Estão ocupados E se o caso For mais grave Que é um leito De OTI Que são 466 Leitos de OTI Nós vamos morrer Então é preciso Políticas públicas No sentido de nós Resolvermos Essa demanda No trânsito de Manau Doutor Sandoval Advogado do povo Das comunidades Preocupado Com a juventude Com os mototáxis Motoboy Mototaxista O único Que tem o cheiro Do povo Sou eu Feliz Domingo de Páscoa A todos os telespectadores Viva Amazônia Amazônia e você O encontro é aqui Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover com dois riscos Tem um guarda-chuva E se um pinguinho de tinta cair no pedaço azul do papel No instante No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando e contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinta um barco a vela Labrando, navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e Grenar Esclavo e filho de leto do Brasil Esclavo e forte, invencível, saltaneiro Com beijo e fibra, testifres, baronil Bom dia a todos Queridos irmãos e irmãs Que alegria poder estar aqui Nesta manhã, neste dia Para mais uma inauguração Agradecemos a Deus Por esse momento Agradecemos a Deus Pela vida do nosso prefeito Na Tamacena Pela vida da nossa secretária Mara Alves Os nossos vereadores De maneira especial Doutor E o seu Oliveira Que é desta comunidade Assim, cumprimento Todos os vereadores E a cada um de vocês Que aqui estão Queridos irmãos e irmãs Quem investe em educação Não investe em prisão Por isso é uma alegria Hoje poder Estar aqui Para celebrar a educação Para celebrar este investimento Nesta comunidade E difícil acesso Mas, como diz Jesus Nos envia a todos os cantos Dos mais distantes E vocês que aqui moram Merecem uma escola Como esta Uma escola perfeita Para os nossos alunos Merecem uma boa UBS Merecem tudo o que tem de bom Vocês hoje são agraciados Com este edifício Para o nosso aprendizado Para o nosso Nosso agradecimento Como pessoa Eu como pastor Em Careiro Fico muito feliz Por essa gestão Estar investindo Nas nossas crianças Porque as nossas crianças Elas não serão O futuro do Brasil Elas já são O futuro do Brasil E para isso Precisa ter Escolas de qualidade Uma gestão Que se preocupe com elas E eu quero parabenizar aqui O nosso prefeito Natalacena Parabenizar Nossa secretária Mara Alves Que tem tido Essa visão Diferenciada De muitos outros municípios Do nosso Amazonas E hoje nós estamos aqui A inaugurar Mais algo Que vai elevar A educação Do nosso município Que é uma escola De qualidade Para nossas crianças Nossos jovens E os nossos adultos Bom dia E a paz Senhor a todos Quero aqui em primeiro lugar Agradecer a Deus Pela bênção Concebida E também Ao nosso prefeito Natalacena O nosso vereador Doutor Transporte A nossa secretária A nossa secretária De educação Mara Alves E a nossa gestora Dizem Da Pernambos Agora eu vou ler O versículo Para que entendam O porquê Deus colocou vocês Para essa missão Aqui no Lago Preto Gênesis 40 e 41 Tu estarás sobre a minha casa E por tua voz Se governará Todo o meu povo Somente no trono Eu serei maior que tu Agora irei roubar o hino Para que entendam Para que entendam Eu tenho as contas E agradeço E peço Deus eu tenho tantas bênçãos Passe minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade Posso encontrar Aí enquanto eu vivei Porque foi esse o compromisso dele E é essa a realização É dele É ele que quer realizar Secretária Mara Alves Continue Continue a frente da educação Porque fazer educação No nosso país É coisa difícil Não é fácil Não é Nós recebemos crítica De todos os lados Mas o que se vê é isso É uma população Alegre Pujante Educada E acima de tudo Agradecendo a todos E a Deus Por essa oportunidade Agradecer a Deus Por esse momento especial Quero saudar aqui A nossa bancada Na pessoa Do nosso querido prefeito Legislativo Todas as autoridades É do que o progresso Quantas pessoas Nessa gestão Já tiveram oportunidade Prefeito De conhecer Outras áreas E festejar esses momentos Então essa escola aqui Foi aprovada O projeto Na gestão do prefeito Tudo aí Planejado E preparado E concluído E entregue à comunidade Hoje Com muito zelo A gente tem feito A nossa parte A gente tem trabalhado Com o objetivo De atender O anseio da comunidade O anseio da população Como lá no Puru Puru Que a empresa já está lá Vai ser asfaltado 40 ruas Que é a emenda Do senador Junto com o deputado O Silo Ele tem ajudado o município Uma coisa Que eu tenho falado Pessoal Ai de nós Se não fosse Eduardo Braga Se não fosse Silas Cana Se não fosse O Omar Essas pessoas Que tem ajudado O município Essas pessoas Que tem ajudado Na infraestrutura Essas pessoas Que tem ajudado Na saúde Essas pessoas Que tem ajudado Na educação Essas pessoas Que tem olhado Para o interior Obrigado de coração Deus abençoe a todas E muito obrigado a todos Vai voando E contornando A imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Um tumbar com a vela Labrando Navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grenar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Viva Estamos aqui Nessa inauguração Que é fantástica E acima de tudo Com muita responsabilidade Com a mão de Natal Macena E do vereador Doutor Então Estamos aqui Para que possamos Mostrar para a população E para a comunidade De Lago Preto O quanto foi possível Realizar esse sonho Como é que você se sente Se você participou De tudo isso Durante esses quatro anos Boa tarde A você Boa tarde A toda a imprensa Eu me sinto muito feliz Por estar inaugurando Essa escola Aqui na comunidade Do Lago Preto Uma escola Que foi esperada Por muito tempo E chegou A hora De ela ser inaugurada Hoje Com apoio De O vereador Doutor E todos Os vereadores Da base Também que apoiaram Também É bom agradecer E a gestão Que é o prefeito Natal Macena Que eu acho Que da nossa história Do nosso município Foi o melhor prefeito Que já teve Aqui na história Do nosso município Numa folha Numa folha qualquer Eu desenho um navio De partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem Com a vida De uma América a outra Consigo passar Num segundo Giro um simples compasso Num círculo Eu faço o mundo E se um menino Caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora O prefeito Natal Macena Mais uma inauguração Mais um trabalho executado Mais uma parte De tudo que você prometeu Durante esses oito anos Como é que o senhor Se sente inaugurando Essa escola Numa localidade Onde totalmente Adversa Para se trabalhar Quanto a geografia É muito difícil A gente fica feliz Mesmo com a dificuldade Mesmo com a limitação A gente fica feliz Entregando uma obra Dessa de qualidade Com cinco salas de aula Toda mobiliada Então quem ganha com isso São os alunos da rede municipal Nós alunos Que a gente é conhecedor Da dificuldade As nossas escolas Do interior São escolas de madeira Todo ano tem que dar uma melhorada Todo ano tem que dar reformada E com a estrutura Que a gente está construindo Agora de escola Que a gente vai entregar Até o final de um mandato São quase 15 escolas Então com certeza Vai substituir Essa escola de madeira E com isso A gente vai garantir Um ensino de qualidade Melhorar muito mais Do que já tem melhorado O Carreira é totalmente grato Ao senhor Por todo esse trabalho Até agora desenvolvido E vai continuar sendo Sempre grato A sua administração A gente é grato Ao carinho da população E com certeza Agradecer A oração de cada cidadão A gente trabalha pelo coletivo E o coletivo Que ele beneficia todos Muito obrigado Viva Meu amigo Gilson Hoje é a realização Do seu sonho Como vereador Como morador Como habitante E homenageando aquele Que sem dúvida Foi o seu grande amigo E vai ser sempre Porque você sempre vai ter No seu coração Qual o seu sentimento Sobre tudo isso? Vereador Oliveira Esse momento É o momento de gratidão A Deus Em primeiro lugar Agradecer ao prefeito Natan Macena Por ele proporcionar Tudo isso aqui Para a comunidade Do Lago Preto Então Hoje o momento Só é gratidão Gratidão a Deus Gratidão também O prefeito Natan Por ele ajudar Atender os pedidos Do vereador Doutor Muito obrigado Obrigado a você Doutor Obrigado A gente vai continuar aqui Secretária Mara Nós estamos aqui Inaugurando uma escola Que para muita gente Não era possível Mas para Deus E para a administração Natan Macena E Mara Alves Tudo é possível Como é que a senhora Se sente no dia de hoje Nessa inauguração Nessa realização É mais uma ação Consolidada Da gestão Do prefeito Natan Uma escola linda Com os móveis De primeira qualidade Que está sendo entregue Aqui Para os nossos alunos Da comunidade Lago Preto Então O prefeito está De parabéns Porque trabalha Pela coletividade Então Quem tem que ganhar Só nossos alunos Da rede municipal A escola Que é com cinco salas Um espaço adequado Para os nossos Professores É um momento De muita alegria Estamos aqui Festejando A nossa festa Da educação E que venham Mais inaugurações Muito obrigado Muito obrigado A secretária Ao prefeito Ao vereador Doutor Viva Viva Amazônia É amigo Viva Amazônia É com muita alegria A gente vai ficando Por aqui Claro Viva Amazônia Não para Não para Não para Agradecendo a audiência De vocês Domingo que vem Tem mais Viva E se um menino Caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia Enfim Música